Eu acho que é meu ponto, galera Tá, pega, mano O cara me girou bonito aqui agora Uh, perdeu o pneu já, mano Olha lá, olha lá, perdi um pneu já Já estourou o pneu do meu carro Música 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 Fala aí, rapaziada, aqui é o Fabinho No vídeo das 11h30, hoje eu vou trazer pra vocês Uma gameplay de Dirt Showdown, galera É um jogo muito louco, toda uma corrida da neve E eu já trouxe algumas gameplays desse game Aqui pro canal, pra você que não conferiu Foi ano passado que eu postei aí, tá, já faz Muito tempo que eu não gravei, mas cara, é um jogo De corrida cabuloso, mano Só que os carros daqui são tipo, carros de Destruição, sabe, gaiola E até nitro aqui, ó, olha o turbão Vou pôdar todo mundo aqui agora Tá, pega, mano É um jogo muito da hora É, se eu não me engano, você destruindo Seus oponentes, você ganha Pontos Muito da hora esse joguinho, olha lá Deixa eu tentar virar esse cara aqui, ó Atacar o nitro Nossa Eu levei todos os pneus aqui Que tinha agora junto também, né Ó, tem um cara aqui do lado Tá marcando que eu tô em terceiro ali Beleza Esse aqui não é por destruição, não Esse aqui é por... Vamos explicar pra vocês Por quem fica em primeiro mesmo, sabe Só que tem uma opção aqui no jogo Que eu ganho vários pontos Destruindo meus oponentes É, no caso É tipo um bate-bate Quanto mais que eu bater Mais eu destruir o veículo deles Mais pontos eu junto Só que esse daqui Deixa eu ver Eu tô em posição 3 de 8 Tô na segunda volta de 3 Se der certo Eu vou mostrar pra vocês Aqui nesse vídeo Só lembrando, galera Que eu mudei os horários De gameplays aqui do canal, tá Então agora vai ter vídeo novo Pra vocês Todo dia às 8h30 da manhã Às 11h30 da manhã E às 5h30 da tarde E vambora Tem que chegar em primeiro aqui Vamos pôdar esse cara aqui Tem outro lá, ó Ah, pega, mano Tá frenético Foi, foi Tamo em primeiro, hein Agora é só manter Só que eu tô jogando Com a mão esquerda, mano Tô jogando ao contrário, tá ligado Porque eu tô jogando Na setinha E eu sou acostumado A ficar jogando no W No A, no S e no D Tipo, é um costume Não adianta, né E agora pra mim Tá complicado aqui Mas eu vou finalizar A corrida já Agora tem a última volta, né É a volta 3 de 3 Vambora Ai, 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 caceta Bem na curva eu bati Só que complicado Que o turbo O boost A gente consegue Só com o tempo, né Se não me engano Fazendo drift Derrapando Eu não lembro o certo O que que é Mas eu sei que isso Dá bastante nitro Olha lá Olha o nitrão Tá dando um barulhinho Tipo, um piiii Muito chato, mano Que que é isso, velho Tá, pega Não, 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 não Eu ia ganhar, caramba Agora tem que tentar Podar esses Esses três chillzão Que tá aqui, ó O bom é Sério, na curva O melhor jeito que tem, né Pra ganhar dos caras É, tipo, passar na curva Só que é tenso Porque os caras Metem nitro na curva também Eles já tão ligados Olha lá, ó Aí é osso, mano Eita É um joguinho que lançou Acho que foi em 2012, se não me engano Eu sei que eu tenho ele Desde o lançamento, galera É um jogo muito louco Ó, pode aí, pode aí Não, não, não Caceta, girei Ah, não, velho Ah, caramba Fui parar em sétimo Eu tava em primeiro, mano Tipo, na última volta Tá ligado? Isso é muito azar Ah, não, mano Não é muito azar, hein, galera Eu tava em primeiro E girei na última volta Cara Que azar do caramba Foi o meu, hein Deixa eu só continuar aqui Pra mostrar pra vocês As outras opções Que tem nesse jogo Mas que barulho é chato Que é esse, hein Credo, mano O que os caras Tão fazendo lá fora Tão só escutando Iiiiiiii Barulheira, velho Tá aqui então O meu carro Que é o Fateice 80 Muito louco Top pra caramba, né Aê, vambora Vou ganhar aí 2 mil dólares Bacana Já posso estar personalizando Esse veículo Ou algum outro Que eu tiver aí, né Mas tem Deixa eu ver se eu acho Aquela opção de De bate-bate Pra mostrar aqui pra vocês Não sei se eu vou ter Mas eu lembro Que tinha uma opção aqui Que eu podia bate-bate Mas que barulho que é esse, mano Tô quase ficando surdo O que é isso? Isso aqui eu acho que é bate-bate, ó Gold City Vambora Tem vários veículos aqui Eu vou estar pegando Esse aqui Esse daqui, ó Esse aqui é muito louco É tipo carros que nem existem, sabe É umas gaiolas Que os caras colocam o nome Vou pegar qualquer um Aleatório aqui mesmo Vai essa azulzão aqui Que esse daqui É da hora, cara Tipo tem muita destruição Os veículos aqui São muito louco Olha, ó Pertinho, hein São Francisco Aí a nossa pista 3, 2, 1 E Galera, se tiver um barulho de fundo Desculpa aí Mas os caras tá Aproveita O Fabinho vai gravar Começa os barulheiros Olha, ó Ganhei 900 pontos Tá ligado, ó Você viu? Eu tô em primeiro Então agora Quanto mais veículos Eu acabar batendo Mais pontos eu vou acumular Olha lá, ó 195 Deixa eu ter que cuidar Os caras não podem me bater Olha lá, ó Os caras também vão ganhando ponto E meu carro vai sendo destruído Até posso estar colocando nitro aqui, ó Pra me destruir mais ainda eles Ganhar mais 100 pontos, ó Legal que o cara bateu em mim Eu ganho os pontos Isso que é o legal É, ó Então primeiro por enquanto 2 mil pontos acumulados Agora eu vou tacar o nitro E vou acertar Sei lá, se tiver alguém por aqui Eu acerto Tá, pego Vou te fazer a volta aqui ligeiro E meu carro está quase destruído Opa, mais 900 pontos Opa, levei mais um aqui Mais 700 Por enquanto eu tô liderando Com 3.770 pontos Só tenho que cuidar, né Pro tiozão aqui não me impechar Porque se eles me impechar Já era E se eu eliminar um cara Eu acho que eu ganho Mil pontos, se eu não me engano Por causa da eliminação Tipo, só que De pegar e eliminar tudo Fazer a volta aqui Eu acho que é mil pontos, galera Tá, pega, mano O cara me girou bonito aqui agora Olha aí Uh, perdeu o pneu já, mano Olha lá, olha lá Perdi um pneu já Já estourou o pneu do meu carro Ih, já me destruíram Só que se eu não me engano Ele vai agora respawnar Com o veículo todo consertado Eu posso continuar, né Só que ainda tô liderando Ó, tô com 4 mil pontos O certo seria eu fazer mais, né Então, ó Vamos bater aqui Bacana Fazer a volta e matar O resto dos caras aqui Vamos detonar os veículos Tá, pega Ó, eu destruí um cara Não, não foi O cara tá ganhando, mano Eu tenho um minuto ainda Pra mim passar O ponto dele, né O cara, tipo Destruiu o outro tiozão lá E ele ganhou ponto pra caramba, mano Tá, pega Eu rampei bonito aqui agora Aqui, ó Vou tentar bater esse cara aqui, ó Ó, ganhei 125 pontos Bom, ganhei pouco, hein O cara tá ganhando de mim, mano Caceta mesmo, hein, mano Tem que tentar acertar mais um Aqui, ó Tá parado aqui Boa, garoto Mais 100 pontos pra mim Agora eu vou tacar um nitro malandrão E destruir esses caras aqui, ó Não, sai daí, tiozão Sai, sai, sai Sai que esse é meu Boa, garoto Ai, eu ainda tô em terceiro, velho Tipo, eu sempre tô ganhando Daí quando que chega no final da corrida Ou, sei lá Igual tá acontecendo aqui agora Aí o que acontece Eu começo de perder, cara É muito bizarro, sabe Aí errei o cara Cabramba, hein Tem mais 30 segundos Já vai acabar o tempo Não vai dar tempo pra mim ganhar Só se eu destruir Ó, agora vai ganhar o dobro de pontos, galera Ai, meu Deus do céu Não, 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 não 20 segundos, galera Eu tenho que tentar acertar alguém Boa, 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 boa Olha lá, ó Mais alguns pontinhos Eu ganho do cara Boa, garoto Ai, não, não, não Eu tava em primeiro, velho 10 segundos Opa, vai, 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 vai Mais alguns pontinhos pra mim Vai Não, caceta 5 4 3 2 1 Ai, não Por pouco, por pouco Que a gente não ganhou Caramba, velho Fiquei em terceiro Com 6.290 pontos Foi por pouquíssimo Cara, mas é um jogo muito da hora Então é isso aí, galera Esse aqui foi mais um vídeo aqui pro canal Pra você que não conferiu Hoje às 11h30 Sem uma gameplay de The Forest Tá muito bacana Caso você for novo no canal Se inscreva Que temos vídeos novos todos os dias Às 8h30 da manhã Às 11h30 da manhã E às 5h30 da tarde Beleza? Então ative aí o sininho Porque o YouTube tá bugadão pra caramba E é isso aí, galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Coisa Gamer Tamo junto Fui É nóis